Eu sou o Diego Glow, todos muito bem-vindos ao meu canal, espero que vocês sejam gostando do meu conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like de vocês, indicar o meu vídeo pras amigas, assistir bastante o meu vídeo, porque as faturas estão vencendo, elas vêm, a gente precisa pagar, senão não tem mais vídeo no canal, né? Porque aí não paga luz, aí corta. Vou começar com uma make de Natal, que é essa make aqui, que é a make que eu já reproduzi há muito tempo, mas eu quero reproduzir ela pra vocês aqui no canal, espero que vocês gostem desse tutorial e vamos começar. Vamos começar, eu já estou aqui de base aplicada, como eu já estava no começo, então vou começar a aplicar os meus contornos, só que eu não vou fazer um contorno normal, eu vou fazer um contorno roxo. Vou utilizar esse pincelzinho aqui da Macrylan, que não tem numeração, só sei que é da Macrylan. Essa sombrinha aqui mais escura, que é o que vai dar profundidade. É importante vocês saberem que eu vou fazer o contorno em cima da pele, molhada de base, pro contorno poder pigmentar bem e ficar bem pigmentadinho. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir só com a sujeirinha que tá no pincel e vou dar uma esfumada nessas bordas aqui, ok? Nas bordas desse produto. Esfumar nas bordas esses dois tonzinhos, esse tonzinho de rosa e esse aqui, só que eu vou começar por esse e depois eu vou vir com esse tonzinho aqui de rosa. Só pra deixar meio que as bordas rosadas. E aí eu venho aqui, ó, e esfumo a borda, ó. Lembrando que você pode fazer algo meio que aleatório, ou seja, algumas partes você dá uma carcada de sombra no pincel e dá umas batidas assim, ó, que já vai começar a magia entrar, ok? Não precisa ficar especificamente certinho. A única coisa que as pessoas precisam entender que isso é um contorno do rosto, fim. Agora eu vou vir com a esponja, dando o acabamento no esfumado e demarcando aqui de novo e aqui, ó. Agora nós vamos para o contorno do nariz com as mesmas sombras. E aí E aí E aí Agora, nas bordas, eu vou começar a fazer a aplicação. Do rosinha, foi o mesmo que eu utilizei lá no babado, do contorno. Eu vou ir com o meu iluminador da Inglot e vou iluminar o central do meu nariz, o central. Agora, pra delimitar o rosto, eu vou vir aplicando o Chantilly da Nath Capel. Eu vou aplicar o pelo nessa região, como eu faço na minha pele já normal. A única diferença é que aqui eu tô usando o contorno roxo. Agora, eu vou começar a fazer o esfumado dessa lateral do nariz. Agora, eu vou começar a fazer o esfumado da Nath Capel. Assim. Consegui, depois de muito custo, achar o meu molde que eu vou usar pra fazer a lua. E eu vou usar esse potinho de vitamina aqui. Pra carimbar na fuça. Carimbar assim. Calma. Ficou bom. Agora, nós vamos aperfeiçoar esse desenho. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora o que nós vamos fazer? Começar a sobrancelha. Vou dar uma penteadinha nos pelinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer o biquinho do cantinho dos olhos. Outra coisa importante. Se por um acaso eu sentir que a sobrancelha pesou muito no contexto da maquiagem, eu vou escurecer essa sobrancelha toda, ok? Mas, vamos ver no contexto final se vai acontecer. Agora, eu lembrei de um detalhe muito importante. Como eu tô usando os cílios da metade pra fora, se eu não fizer pelo menos um delineadinho de gatinho básico, eu tô sentindo que vai dar uma caída no meu olhar. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer um delineadinho de gatinho, ok? Música Decidi mudar a sobrancelha. Não fiz gravando, mas vou explicar pra vocês como é que eu fiz. Eu peguei um durex, comecei a bater em cima da sobrancelha, removi ela inteira e depois eu vim desenhar uma nova. Simples assim. Agora, eu vou fazer... Para! Agora, eu vou fazer o esboço do Papai Noel e das renas que vão vir aqui. Música 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 Nós vamos cobrir isso com delineado. Eu vou utilizar o delineador da quem disse Berenilda. Música 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 dar na de capelo e vou fazer a aplicação aqui aplicar a sombra roxa aqui na raiz e somar as bordas e vamos vir com o rosa esfumando as bordas assim ok eu vou utilizar o chantilly também e vou cortar a lua aqui tá vendo vou cortar a lua exatamente aqui vou começar a fazer os detalhes brancos da lua eu vou utilizar e aí eu posso usar até a unha para esfumar as bordinhas não tem problema eu tampando ah é só um minuto como é que o povo vai ver peraí isso aqui é a primeira camada ainda é só um minuto e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, eu fiz a base principal. Agora, eu vou começar a fazer as nuvens. As nuvens eu vou fazer com o corretivo e retocar elas com o branco, igual eu fiz, tá? Então, eu vou fazer as nuvens. Vou usar um brilho chamado Pillow Tyke, que é um brilho da Glow Mix. Vou fazer a aplicação no meu rostinho. Nossa, olha o bolo. Gente, o bolo de brilho. Essa cola aqui é boa, mas ela seca muito rápido. Eu passo pra completar a magia do Natal, um pouco de fix. E vamos aplicar o brilho 307 da Ana Paula Marçal. Então, eu vou fazer as nuvens. Como eu não vou sair, não tem necessidade de colinha, tá? Como é só pra vídeo... Eu vou finalizar essa maquiagem, eu vou colocar cílios, vou colocar a lente e aí eu volto pra vocês verem o resultado dessa make pronta. Maquiagem pronta. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Ficou uma coisa tipo... Dingo de gombel, what a what a way. É isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like de vocês e ativar o sininho. É muito importante pra mim. Fica agora com o resultado dessa maquiagem em modelagem. Um beijo e até nosso próximo vídeo. Fica agora com o resultado. Fica agora com o resultado. Obrigado.